Vitamina de banana com gergelim para saciar a fome, ajudando no processo de perda de peso. Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Você que é novo por aqui já se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber as novas notificações de vídeos. Não esqueçam de compartilhar essa incrível dica com os seus amigos e familiares. Também não esqueça de deixar de qual cidade e o seu estado que você está nos acompanhando. Agora vamos mandar um grande abraço especial para alguns inscritos do nosso canal que sempre estão interagindo. Elsa Santos, de Castilho, São Paulo. Sebastiana dos Santos, de Anápolis, Goiás. Rosimeire Tomás, de Natal, Rio Grande do Norte. Maria José Martins, de Varzelândia, Minas Gerais. Sol de Oliveira Gomes, de Mongaguá, São Paulo. Raimundo Muniz, de Divinópolis, Minas Gerais. Eunice Prim, de Curitiba, Paraná. Obrigado galera por interagir no nosso vídeo. A vitamina de banana com gergelim é um excelente amigo quando o assunto no processo de perda de peso. Uma maneira muito eficaz de perder peso é tomando vitaminas. Dando a sensação de saciedade diária, facilitando no processo em emagrecimento a curto prazo. Além de ser uma forma saudável de perder peso, o indivíduo não apresenta fome toda hora e ainda consegue sentir prazer no momento de saborear o que come ou bebe. Já que alguns alimentos dietéticos não apresentam sabor. A mistura de sabores da banana com o gergelim vai te impressionar. Além de muito saborosa podem entrar no cardápio de quem quer emagrecer com saúde de uma forma prática. Todas as vitaminas que são feitas a partir de frutas, além de refrescantes, ajudam no processo de emagrecimento e pode ser tomada antes ou depois dos exercícios físicos. Saciar a fome não é seu único benefício da vitamina de banana com gergelim. Além disso, a vitamina da banana com gergelim é rica em muitos nutrientes e compostos que são essenciais para a saúde como carboidratos, fibra dietética, proteína, vitamina C, vitamina E, ferro, zinco, cálcio, vitamina B6, colina e potássio. Além de antioxidantes, anti-inflamatórios e entre outro composto. A banana é ótima para a pressão arterial, manter a saúde do cérebro, melhorar o humor, aliviar a azia, diminuir os problemas menstruais, recuperar da ressaca, hidratante natural, reduz estresse e depressão. Já o gergelim tem como os benefícios a prevenção do câncer, regula a pressão arterial, rica em antioxidantes, rica em gorduras boas, prevenir o envelhecimento precoce. Contra doenças cardiovasculares, saúde dos ossos, controle do colesterol. Iremos lhe mostrar agora como efeita essa incrível receita da vitamina para acabar com a sua fome. Ingredientes 2 bananas 4 colheres de sopa de leite desnatado 2 damascos secos 3 folhas de hortelã 1 colher de sopa de gergelim 1 colher de sopa de açúcar mascavo Modo de preparo Primeiro, coloque as duas bananas no liquidificador, já descascadas. Segundo, ponha os damascos com as folhas de hortelã no liquidificador. Terceiro, despeje o leite em pó desnatado sobre os outros ingredientes no liquidificador. Quarto, coloque uma colher de sopa de gergelim no liquidificador. Quinto, ponha no liquidificador uma colher de sopa de açúcar mascavo. Sexto, bata de 3 a 5 minutos até formar uma mistura homogênea. Sétimo, coloque em um copo e sirva-se. Esperamos que tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de recomendar esse vídeo para aquelas pessoas que estão precisando perder peso ou que você tem certeza que irá gostar do nosso conteúdo. Um grande beijo e um abraço. Até o próximo vídeo. Vitamina para acabar com a sua fome. Perca peso de maneira rápida e saudável. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que é novo por aqui já se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber as novas notificações de vídeos. Não esqueçam de compartilhar essa incrível dica com os seus amigos e familiares. Também não esqueça de deixar de qual cidade e o seu estado que você está nos acompanhando. Agora vamos mandar um grande abraço especial para alguns inscritos do nosso canal que sempre estão interagindo. Sara Camacho, de São Paulo, São Paulo. Socorro Silveira, de Grossos, Rio Grande do Norte. Sol de Oliveira Gomes, de Mongaguá, São Paulo. Nayara Oliveira, de Salvador, Bahia. Sol de Oliveira Gomes, de Mongaguá, São Paulo. Raimundo Muniz, de Divinópolis, Minas Gerais. Eunice Prim, de Curitiba, Paraná. Obrigado galera por interagir no nosso vídeo. Assim como sucos detox, as vitaminas também conseguem auxiliar no processo de perda de peso. Preparado com ingredientes naturais que melhoram o sistema digestivo. Uma excelente pedida para hidratação do corpo e também ajuda a desintoxicar o organismo, já que tem efeito diurético. Essa característica também é ótima para quem tem problemas de hipertensão, pois o consumo contribui para diminuir a pressão arterial. Uma boa alternativa de vitamina detox saudável. Além de ajudar a emagrecer com saúde, a vitamina detox ajuda a prevenir muitas doenças. Além disso, as vitaminas detox vêm fazendo o maior sucesso, pois são gostosos, saudáveis e detonam aquela fome fora de hora. Mas as vitaminas detox podem ser ainda mais úteis no seu dia a dia. Vitamina para acabar com a sua fome. Perca peso de maneira rápida e saudável. Além de alimentar, ela pode fazer o papel de desintoxicar o organismo. Pensando nisso, desenvolvemos essa receita poderosa de vitamina detox, para você se alimentar, promovendo aquela faxina básica nas toxinas. A vitamina irá melhorar as funções de diversos órgãos, livrando o sistema cardíaco do colesterol e promovendo uma perda de peso saudável. Os benefícios da vitamina incluem também reduzem o apetite, eliminar substâncias nocivas do corpo, eficiente para perda de peso, repor a energia do corpo, reidratar o corpo, reduzir os problemas no fígado. Iremos lhe mostrar agora como é feita essa incrível receita da vitamina para acabar com a sua fome. Ingredientes 2 bananas maduras 5 ameixas 4 colheres de sopa de leite em pó desnatado 1 colher de sopa de aveia em flocos 1 colher de sopa cacau em pó 100% 300 ml de água Modo de preparo 1º Retire a casca da banana e coloque diretamente no liquidificador 2º Coloque as ameixas no liquidificador 3º Despeje o leite em pó desnatado no liquidificador 4º Coloque no liquidificador uma colher de sopa de aveia em flocos 5º Uma colher de sopa cacau no liquidificador 6º Despeje no liquidificador as 300 ml de água 7º Bata de 3 a 5 minutos até formar uma mistura homogênea 8º Coloque em um copo e sirva-se Esperamos que tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de recomendar esse vídeo para aquelas pessoas que estão precisando perder peso ou que você tem certeza que irá gostar do nosso conteúdo Um grande beijo e um abraço Até o próximo vídeo